Maioria do STF vota a favor de tese que pode derrubar dezenas e condenações da Lava Jato. O placar está em 6 a 3, voltando os votos de Marco Aurélio Melo e Dias Toffoli, que adiou a conclusão do julgamento para a próxima semana. Bom dia, Bruno Garchagen. Bom dia, Tiago. Bom dia para você que nos ouve e nos vê. Bom, o que o STF decidiu ontem é que os réus delatados tenham o direito de apresentar defesa depois das alegações finais dos réus que delataram. O artigo 403 do Código de Processo Penal estabelece prazo comum para a defesa dos réus, Tiago. E a lei da delação premiada também segue essa regra. Agora é o seguinte, a posição adotada ontem pela maioria dos ministros do STF é juridicamente questionável por criar regra inexistente sem que houvesse brecha para tanto no Código de Processo Penal quanto na lei da delação premiada que segue a regra. A decisão do STF também é politicamente absurda porque invade a competência do Congresso de legislar. É ativismo judicial puro e simples, caro ouvinte. Serão de fato as suas consequências concretas no julgamento já realizado dos casos da Lava Jato, incluindo de Lula, do ex-presidente Lula, que determinarão a gravidade dessa decisão do STF que ainda vai terminar. Esse julgamento ainda vai terminar na semana que vem. Serão os efeitos, portanto, negativos dessa decisão que mostrarão o quanto foi apequenado o Supremo Tribunal Federal pelo voto da maioria dos seus 11 ministros e o quanto foi elevada a sensação de impunidade. Lamentável. Rodrigo Constantino também conosco. Salve, Constantino. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. De fato, isso aí é muito preocupante. É o maior golpe desferido contra a Lava Jato até agora. O juiz segue a lei, arrisca, não tem absolutamente nada na lei que diga que ele precisava agir diferente. E o STF vai lá e pode anular decisões para trás. Quer dizer, pelo menos o ministro Luiz Barroso tentou fazer valer dali para frente, já que o STF está legislando, está criando uma nova interpretação e uma nova lei, portanto. Isso não foi aceito, ou seja, é o STF causando insegurança jurídica no Brasil e usando de filigranas técnicas, argumentando que é um garantista defensor do Estado de Direito para, na prática, ameaçar justamente a operação que mais combateu a impunidade nesse país. Uma vergonha.